e aí galerinha do canal drogado mais um vídeo para o canal pessoal agora vou estar ensinando vocês que são clientes da team a configurar para ter a melhor configuração de internet da team a gente vai em configurações deixa eu procurar aqui configurações depois disso pessoal a gente vai em redes móveis ponto de acesso e aqui pessoal aqui já está configurado no meu caso mas vocês que geralmente está vendo que o plano não é o acessível não plano que atingir disponibilidade que é o melhor plano que é isso daqui que eu estou utilizando agora vai estar tipo aqui ó team brasil alguma coisa vai estar aqui aí vocês vão colocar team o ap fecha o apn também vai estar o ap brasil ponto time se não me engano aí vocês configuram para o ap ponto time ponto br isso eu falo pessoal porque mesmo tendo internet às vezes você liga redes móveis quando está nessa configuração não pega e você tem que utilizar essa configuração aqui ó que é que eu tô mostrando pra vocês aí a o nome do usuário a senha é team a senha é team também bom vai ser um vídeo rápido é só pra vocês que são clientes da team né e utilizam bastante essa operadora bom é isso aí qualquer dúvida deixe nos comentários que eu vou estar respondendo vocês valeu tamo junto deixe o like e fui e aí